Um jovem feliz, agora sou Porque Jesus me salvou E pelo mundo agora fui E só de Jesus eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Uma jovem feliz Agora sou Porque Jesus me salvou E pelo mundo agora eu vou E só de Jesus eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Nunca será tarde Para ser feliz também